Bom, boa noite. Inicialmente eu agradeço, como sempre, ao Edson Filho pela oportunidade de estar associado a um projeto tão importante e instigante como o do lançamento de uma nova tradução de A Anatomia da Crítica, do Northrop Frye. Como todos sabem, há uma tradução anterior, dos anos 70, publicada pela Cultrix, durante o período em que o José Paulo Paes realizou um notável trabalho à frente da Cultrix, e há essa tradução anterior do Pérecris Eugênio da Silva Ramos. Esta edição, no entanto, eu começo explicando a oportunidade desta nova edição. Esta edição é uma nova tradução e, sobretudo, ela tem como base um texto diverso do texto utilizado na primeira tradução para o português. Ele não é um texto fundamentalmente diferente, mas ele é um texto com um aparato crítico absolutamente notável e ele faz parte da edição das obras completas do Northrop Frye, a edição feita pela editora universitária da Universidade de Toronto. É uma edição muito cuidadosa, de aproximadamente 30 volumes, em que todos os livros publicados conhecem um aparato crítico de crítica genética e também um aparato crítico de análises dos livros republicados, e eles também estão publicando os diários e os cadernos de anotação do Northrop Frye. Então, em alguma medida, este é um texto novo, nem tanto no conteúdo do argumento, mas é um texto novo, porque há muitas notas do editor-geral da coleção que associa certas passagens do livro publicado com os cadernos de anotações do Northrop Frye. Então, é uma edição realmente primorosa no que se refere ao aparato crítico e à fixação definitiva do texto em um dos mais importantes volumes da crítica literária do século XX, A Anatomia da Crítica. Eu pensei, para o nosso diálogo de hoje, dada a complexidade do arcabouço e, sobretudo, dos famosos modos com os quais o Frye trabalha, eu pensei em dividir o nosso diálogo, e, na verdade, não é uma palestra, é um diálogo, em três pontos principais. Eu vou principiar destacando alguns pontos da biografia do Frye, alguns pontos que, surpreendentemente, têm pontos de conexão a serem explorados com a realidade brasileira. No segundo momento, eu vou tentar tratar nem tanto do conteúdo do livro. Esta nova edição possui uma introdução de aproximadamente 100 páginas, que é, na verdade, uma análise minuciosa da gênese da anatomia da crítica e dos principais conceitos utilizados pelo Frye. Mas eu gostaria de dialogar com vocês, esta noite, sobre o sistema de pensamento do Northrop Frye, que é bastante complexo, mas que, uma vez que se entende o sistema de pensamento do Frye, a leitura de a anatomia da crítica se torna uma leitura muito mais proveitosa. E eu vou concluir com uma pequena reflexão sobre a oportunidade da tradução ou da nova tradução do Frye hoje. Não no sentido de uma tradução que utiliza um texto-base diverso, mas em que medida a anatomia da crítica relida, em 2014, pode nos ajudar a redimensionar a crise que nós vivemos hoje em relação a dois pontos principais. O papel da literatura no universo dominado pelo audiovisual e o digital e, em consequência, a difícil posição da crítica literária no mundo contemporâneo. A pergunta, portanto, é menos uma pergunta de caráter pragmático e é mais uma pergunta como uma instigação, uma provocação. Em que medida um livro publicado em 1957 pode ser mais atual em 2014? E com isso eu vou concluir. São, portanto, esses os três passos principais do nosso diálogo esta noite. Em relação aos dados biográficos, eu quero destacar pouco. E o que eu vou destacar se refere, sobretudo, à segunda e terceira partes do nosso diálogo. O Frye, como vocês sabem, nasceu em 1912, faleceu em 1991, possui uma das mais extensas obras da crítica literária do século XX, com pelo menos três títulos rigorosamente fundamentais. E eu vou destacar apenas três títulos, porque, ao tratar do sistema, no Otto of Frye, do pensamento, da máquina de articulação das formas literárias constituída pelo pensamento do Frye, eu vou destacar, sobretudo, estes três livros. O primeiro deles é o Fearful Symmetry, de 1947. É o primeiro livro do Frye e é um dos livros mais extraordinários de crítica literária do século XX. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro absolutamente inovador, com uma hipótese que, em alguma medida, é o embrião de anatomia da crítica. Publicado o livro, dez anos depois, em 1957. Em alguma medida, o sistema Frye se configura plenamente, retomando a hipótese básica de Fearful Symmetry, com um livro chamado The Great Code, de 1982, em que o Frye estuda minuciosamente as relações possíveis da Bíblia com a literatura ocidental. Então, esses são os três livros principais do Frye, mas ele tem uma infinidade de outros livros. É, de fato, um dos críticos mais produtivos do século XX. Muito jovem, o Frye estudou teologia e foi ordenado ministro na United Church, do Canadá. E isso é um dado particularmente importante para compreender o projeto literário do Frye. Não é um dado importante do ponto de vista religioso. É um dado fundamental do ponto de vista propriamente crítico, como eu vou propor na segunda parte do nosso diálogo. E toda a carreira do Frye foi desenvolvida, depois de uma brevíssima passagem pela Inglaterra, para o Oxford, toda a carreira foi desenvolvida na Universidade de Toronto. E isso trouxe algo muito interessante para o Frye. O Frye, em vida, ele talvez tenha sido o último crítico literário que, de fato, foi um intelectual público consagrado nacional e internacionalmente. No Canadá, ainda hoje, e eu não conheço nenhum outro crítico que tenha uma homenagem semelhante, todos os anos, ocorre no Canadá o Frye Festival, sempre no mês de abril. E esse Frye Festival é tanto um encontro dedicado à crítica literária, quanto um encontro dedicado à criação literária. Criação literária inspirada nas ideias do Frye, ou criação literária que tem como protagonista o Frye. Um dos mais interessantes resultados desse Frye Festival é uma pequena peça de teatro primorosa com outro canadense igualmente famoso, igualmente reconhecido internacionalmente, que, claro, é o Marshall McLuhan. É uma peça de teatro deliciosa em que os dois se encontram, obviamente, no aeroporto, onde os acadêmicos bem-sucedidos vivem. E o Frye e o McLuhan têm um diálogo absolutamente extraordinário sobre a condição da cultura no momento em que se encontram, anos 60, anos 70. É uma homenagem comum para um crítico imaginar que, todos os anos, há um Frye Festival que para a cidade, e toda a cidade, então, celebra as conquistas, a obra e os desdobramentos do legado do Northrop Frye, o que é bastante impressionante. Mas é compreensível. É compreensível e isso nos traz para uma surpreendente conexão com a literatura brasileira. O Frye, nos anos 50, logo depois da publicação de The Fearful Symmetry, de 1947, ele ainda jovem, com 35 anos, ele de imediato se torna uma figura internacionalmente reconhecida. Daqui a pouco eu vou falar um pouco deste livro e vocês verão que é um reconhecimento mais do que merecido. Da noite para o dia, como aconteceu com Euclides da Cunha, o Frye acorda como autor do Fearful Symmetry e, na manhã seguinte, ele é internacionalmente reconhecido como tendo realizado uma das mais importantes contribuições sobre a obra de um dos poetas mais complexos de língua inglesa, que é o William Blake. Pois bem, nos anos 50, o Frye assume uma tarefa surpreendente. Surpreendente, sobretudo, para quem conhece o escopo da tradição literária com a qual o Frye trabalha, que é simplesmente tudo da tradição ocidental. O Frye se dedica, a partir dos anos 50, à tarefa de ler criticamente e esboçar avaliações minuciosas da literatura canadense contemporânea. E durante todos os anos 50, ele publica um ensaio por ano no Anuário Canadense de Literatura sobre a poesia canadense contemporânea, e também sobre a prosa. A ideia fundamental do Frye é que a literatura canadense poderia não ser comparável à literatura inglesa, francesa ou alemã. E, no entanto, era a única literatura que os canadenses possuíam. Estudá-la seria uma forma, dentro do sistema de pensamento do Frye, de compreender a relação profunda com a tradição literária e com o ambiente no qual esta literatura surge. Todos os leitores brasileiros já sabem aonde eu quero chegar, não é verdade? Na formação da literatura brasileira, o Antônio Cândido diz com todas as palavras, a nossa literatura é pobre, não é comparável às grandes literaturas do Ocidente. No entanto, se nós não a amarmos, quem o fará? É exatamente a mesma frase do Frye. E o Frye vai ainda mais longe. A partir dessa leitura minuciosa da literatura canadense que lhe era contemporânea, e eu vou, na última parte, à pergunta Frye hoje, naturalmente eu retomarei esse ponto. O Frye chega à conclusão e faz uma proposta muito interessante. Ele diz que a literatura canadense era, como ele dizia, possuía uma mentalidade. Ele dizia a mentalidade da guarnição, da tropa. E essa mentalidade de tropa, de força unida, era uma mentalidade que correspondia a três fatores. E vejam a proximidade de dois fatores com a situação da literatura brasileira. E vejam que o empenho do Cândido está expresso em palavras do Frye. Seria muito interessante pensar com mais cuidado nessa associação. Diz o Frye que o primeiro ponto fundamental é que a literatura canadense contemporânea era uma reflexão sobre o complexo processo de povoamento do Canadá. Que o segundo movimento principal da literatura canadense era uma reação à hostilidade do meio. E aqui seria o topos oposto ao brasileiro. Porque aqui, em se plantando, tudo dá. No Canadá, por mais que se plante, nada cresce. O terceiro ponto, que era um ponto muito importante para o Frye, era um sentimento de inferioridade cultural derivado da distância em relação aos centros de decisão e aos centros de cultura. Resultado seria, dizia o Frye, um empenho, ou seja, uma unidade acrítica ou uma unidade que não se questionava em torno desta nascente literatura canadense. Então, em alguma medida, a posição que o Frye ocupou em vida como um autêntico oráculo e a posição que ele ocupa ainda hoje, a sua memória sendo celebrada anualmente, se relaciona a esse fato incomum. Um dos mais importantes comparatistas do século XX, um dos poucos críticos no século XX, que, de fato, transitava com bastante fluência da tradição clássica à literatura contemporânea, passando por toda a tradição da literatura ocidental, foi também o crítico que, em alguma medida, inventou o conceito de literatura canadense. Esta conjunção de polos aparentemente opostos é também uma marca do sistema de pensamento no top fry. Por isso, eu menciono de maneira enfática essa questão. Tratemos disso, então. Tratemos do sistema de pensamento do no top fry. Nas minhas leituras do fry, que já são leituras antigas, há, creio, para quem lê o fry pela primeira vez, há duas dificuldades principais, que são quase intransponíveis. A primeira dificuldade é a dificuldade que acompanha todo grande pensador, porque, em última instância, o fry é um pensador da literatura. O fry é um pensador das formas literárias e da sua inter-relação, como veremos. A primeira grande dificuldade da leitura do fry é que o fry cria um campo semântico próprio. E o fry tem uma profusão conceitual e ele desenvolve um vocabulário que lhe é muito peculiar. Então, a melhor maneira de começar a ler a anatomia da crítica é de forma muito modesta, acho que o Ricardo concordará, é de forma muito modesta principiar para a leitura do glosário. Simplesmente, no final de Anatomia da Crítica, o próprio fry fornece um glosário para o leitor. E ele mesmo reconhece que, em algumas instâncias, o uso que ele faz é um uso móvel, ele pode mudar o emprego de certas categorias, mas, sobretudo, é um uso muito diferente do uso cotidiano. Então, é bem importante prestar atenção nesse aspecto, porque é a primeira entrada necessária para o vocabulário do fry. Uma comparação possível e que é importante para compreender o projeto do fry é com Kant, com a crítica da razão pura. Quando Kant, na crítica da razão pura, se refere a uma filosofia transcendental, o que o Kant quer dizer com transcendental, e ele diz com todas as palavras, é que nós não lemos ou, quando lemos, não nos damos conta. O que o Kant quer dizer com filosofia transcendental é um esforço filosófico oposto à metafísica, porque sempre parte, necessariamente, do que o Kant chamava o campo da experiência possível, ou seja, os cinco sentidos. Portanto, transcendental para Kant não exclui a realidade empírica, pelo contrário, necessariamente, supõe e parte da realidade empírica. Kant opõe o transcendental a transcendentes. Há muitas instâncias em que o pensamento do fry evoca algumas passagens e algumas estruturas do pensamento kantiano. O vocabulário é uma delas. Eu vou dar o exemplo de cinco palavras apenas. Vocês depois vão ler o glosário todo. Por exemplo, anatomia, o fry define, é a terceira palavra do glosário. Obviamente, a referência é o Burton, é a anatomia da melancolia. Mas o fry define a anatomia como um texto tributário da sátira menipeia, que se caracteriza pela profusão de ideias fragmentariamente apresentadas na maior parte das vezes através de recursos ficcionais. Uma cena, um banquete no sentido grego, ou seja, um diálogo. Então, quando o fry propõe como título do seu livro a anatomia da crítica, ele o faz de maneira bastante precisa. É, portanto, um livro, como ele diz na página de abertura da introdução, da polêmica introdução, da introdução polêmica, como ele denomina. É um livro que é um ensaio no sentido etimológico do termo. Ele termina com uma conclusão que de fato não conclui e dessa forma a introdução polêmica é essa conclusão, que é uma conclusão em aberto, dão-se as mãos e compõem o ensaio representado pela anatomia da crítica. E na anatomia da crítica, por vezes, o leitor se sente literalmente mareado com um número imenso de referências e com a profusão de conceitos que o Fry vai criando. O que eu vou tentar propor para vocês daqui a pouco é uma forma de compreender a articulação do pensamento do Fry, que talvez ajude na leitura da anatomia da crítica. Eu não vou necessariamente discutir os modos e as formas literárias, porque isso é uma autêntica análise combinatória, como nós veremos. Outros quatro conceitos do Fry que se opõem ao nosso uso tradicional e que é muito importante compreender o que ele quer dizer exatamente. Outros cinco conceitos. literal. Quando o Fry se refere a uma interpretação literal ou a uma compreensão literal, em nenhuma circunstância ele pensa, como muitas vezes nós fazemos hoje em dia, na existência de um referente externo ao texto. Pelo contrário, o termo literal para o Fry tem sentido etimológico. É literal porque é a letra do texto, é letere. Em outras palavras, uma interpretação literal para o Fry é uma interpretação centrípeta que caminha em direção ao centro da estrutura textual e dela, da estrutura textual não se afasta. O Fry opõe epos e ficção. A maneira pela qual o Fry opõe epos e ficção é interessantíssima e é muito atual. Isso diz respeito sobretudo à materialidade da forma da transmissão. Epos supõe alguém que fala para muitos que escutam. Portanto, a materialidade do epos é o corpo humano e a sua voz, os gestos, o olhar, a co-presença. Ficção para o Fry e é muito interessante que ele tenha dito em 1957 porque durante de 57 até hoje nós temos uma concepção naturalizada de ficção e de literatura que nós nunca explicitamos mas que o Fry já havia explicitado de maneira muito precisa. Ficção para o Fry é narrativa veiculada através de texto impresso tecnicamente também manuscrito mas é uma forma narrativa que supõe o distanciamento entre o autor e seu público e geralmente isso ocorre para o Fry no texto impresso. É bem interessante porque o que o Fry está fazendo é em lugar de naturalizar a ideia de literatura como nós fazemos a partir da modernidade associando a literatura com um objeto determinado com uma tecnologia própria a dos tipos móveis e um objeto determinado que é o livro o Fry reserva à ficção este conceito e à literatura o sentido mais amplo de formas literárias em constante circulação e em constante inter-relação. Em última instância eu proporei isso em breve mas já posso adiantar a concepção do Fry de literatura é que literatura é uma grande arte combinatória de temas metáforas numa circulação e apropriação constante em que passado presente e futuro se unem no mesmo eixo temporal que é o eixo da recepção e da criação. Duas outras distinções que o Fry realiza que são muito diferentes da que nós realizamos e é indispensável tê-las em conta essas definições para compreender o projeto de anatomia da crítica e a distinção que ele realiza entre ficcional e temático. Ficcional para o Fry é quando numa narrativa os personagens a ela internos a própria narrativa possuem autonomia em relação ao autor em outras palavras esses personagens não estão a serviço da ideologia do autor nem estão a serviço da transmissão de uma ideia determinada pelo contrário eles possuem uma lógica própria uma lógica interna que seria então propriamente ficcional temático para o Fry isso é muito importante porque como vocês se recordam o temático é uma das formas literárias privilegiadas pelo Fry é a tragédia a comédia e o temático o temático pelo contrário é quando o que realmente predomina é o conteúdo e as personagens e todos os procedimentos ficcionais que nós chamaríamos de ficcionais empregados pelo autor não são autotélicos não tem autonomia mas servem para expressar uma ideia que necessariamente lhes é externa então é muito importante só com esses seis conceitos é muito importante de fato começar a leitura de anatomia da crítica pelo glosário porque o que o Fry cria de maneira bastante instigante isso se relaciona com o projeto dele de crítica literária o Fry literalmente cria um universo vocabular próprio para dar conta da sua concepção de literatura e de crítica literária então isso é bem importante como primeiro ponto então se nós vimos que a anatomia remonta ao Burton a anatomia da melancolia eu gostaria de recordar um conceito que eu acho que é bastante apropriado para pensar a noção de anatomia no Fry e que eu acho que ajuda porque é um conceito mais conhecido entre nós é o conceito do Goethe de morfologia o conceito do Goethe de morfologia que implica um duplo movimento que é um movimento de dissecação que é um movimento de descrição de formas mas sobretudo morfologia para o Goethe quer dizer formas em constante evolução formas em constante transformação por isso quando Vladimir Propp escreveu a morfologia dos contos maravilhosos o que ele tinha em mente era o duplo procedimento da descoberta de estruturas básicas que estão em permanente transformação por isso na famosa polêmica do Claude Lévi-Strauss com Vladimir Propp quando Lévi-Strauss diz que o Propp é o mais importante pré-estruturalista porque o Propp ainda acreditava na distinção entre forma e conteúdo o Propp reage violentamente e diz não é que o senhor não lê russo o senhor leu a tradução italiana de Einaldi e as traduções do Propp com exceção da tradução brasileira que é a melhor tradução da morfologia dos contos maravilhosos do Propp porque é uma tradução que sempre incluiu cada capítulo do original do Propp em russo tem uma epígrafe do Goethe e as epígrafes do Goethe retiradas da morfologia do Goethe esclarecem essa dimensão da anatomia da morfologia trata-se de conciliar ao mesmo tempo conhecimento de estruturas básicas ou se se desejar de formas que podem ser chamadas de formas matrizes mas que são sempre transformadas historicamente pela recepção em outras palavras o Freud que não era nada modesto o que ele desejava era produzir uma síntese entre a indução e a dedução entre a dissecação e a análise e o que eu direi agora que é a segunda parte do sistema Freud de teoria da literatura é que em última instância o projeto do Freud é um projeto muito ambicioso não existe nenhum livro do Freud mais ambicioso do que a anatomia da crítica para dar conta da dimensão desse projeto o projeto do Freud é nada menos do que o desenvolvimento de uma crítica sinóptica é o termo que ele usa e obviamente a influência dos evangelhos é muito clara e eu vou daqui a pouco discutir essa questão da presença de um instrumental hermenêutico religioso que não necessariamente implica convicção religiosa mas o reconhecimento da fecundidade da hermenêutica religiosa porque afinal de contas nós que somos programaticamente não religiosos esquecemos que a crítica hermenêutica principia de forma religiosa mas o projeto do Freud é um projeto bastante sintomático Fearful Symmetry é de 47 eu vou tratar da Fearful Symmetry daqui a pouco 10 anos depois ele publica a Anatomia da Crítica é fascinante pensar que entre esses 10 anos um pouco antes e entre os 10 anos alguns livros fundamentais são publicados eu me refiro apenas a crítica literária em 1946 o Auerbach publicou Mimesis em 47 o Frye publica Fearful Symmetry em 48 sai nos Estados Unidos um manual de teoria da literatura e como todo manual intitulado de forma muito original o manual se chama teoria da literatura do René Velick e do Austin Warren e que foi a primeira vez nos círculos acadêmicos ocidentais em que foram apresentadas as ideias básicas do formalismo russo e do estruturalismo tcheco porque o René Velick havia transitado nos dois círculos e cria-se então quer dizer não se cria mas ganha muita força uma distinção básica no estudo literário entre o estudo intrínseco e o estudo extrínseco da literatura como se dizia no vocabulário de 1948 um pouco depois o Curtius lança o seu livro sobre as permanências na idade média latina da tradição clássica então é nesse contexto em que o Frye publica A Anatomia da Crítica A Anatomia da Crítica é um livro que a seu modo pretende ser uma espécie de súmula de síntese de todas essas obras fundamentais e pretende inaugurar um novo modelo crítico esse modelo crítico seria fundamentalmente sinóptico vale dizer ele seria um modelo que deveria conjugar que deveria partir sempre de um caráter indutivo ou seja ele necessariamente teria de ter como ponto de partida a própria literatura os próprios textos literários e no entanto isto não bastaria isto seria apenas uma nova crítica seria um new criticism seria apenas um close reading seria apenas uma leitura cerrada de um único texto se a leitura cerrada de um único texto era fundamental para o Frye como ponto de partida necessariamente o ponto de chegada é a imersão deste texto tanto na obra do autor quanto no conjunto mais amplo da tradição ocidental então de imediato o escopo do Frye é ao mesmo tempo indutivo e dedutivo além disso o Frye pretendia criar o que ele chamava de uma crítica sistemática essa crítica sistemática na opinião dele como ele diz com todas as palavras na introdução polêmica era o que de fato fazia falta e não existia nós podemos depois pensar se em algum momento ela foi criada essa crítica sistemática ela pretenderia ao mesmo tempo ser autônoma em relação à literatura mas necessariamente dela partir a crítica sistemática seria uma crítica que necessariamente partiria da literatura compreendida como um corpus textual mais amplo que envolve toda uma tradição mas partindo da literatura em nenhuma medida seria apenas um comentário do texto literário seria a possibilidade de formular uma teoria a partir da literatura e aqui compreende-se também que o Frey tenha feito uma disjunção assim como ele separa mito the mythos mantendo a grafia grega ele separa teoria de theoria mantendo a grafia grega e o que ele quer dizer por teoria seguindo a etimologia grega é exatamente um corpo a corpo com objeto determinado se nós desejarmos trata-se da famosa aderência ao texto da aderência ao texto como ponto de partida necessário de todo esforço crítico que se deseja teórico vale dizer para o Frey como de fato que importa a teoria nunca é o ponto de partida se o esforço é bem sucedido a teoria pode ser o ponto de chegada jamais o ponto de partida então a crítica sistemática seria uma crítica que partindo da literatura dela não é dependente porque não a reproduz mimeticamente seria uma crítica que evitaria ao máximo trazer para a análise da literatura outros saberes de forma a não colonizar o olhar do crítico o crítico deveria evitar então fazer da sua análise uma análise seja sociológica seja biográfica seja psicanalítica o crítico deveria na verdade descobrir no corpus textual com o qual ele trabalha a sugestão de uma teoria que caberia a ele crítico verbalizar e caberia a ele crítico verbalizar e fazê-lo criativamente é bem importante entender que a profusão de conceitos novos do Frye não corresponde em nenhuma medida a um desejo de emular os franceses como vocês sabem o característico da academia francesa é isto quando há um problema cria-se um conceito se o problema segue inventa-se uma teoria mas não é esse e não era essa nenhuma circunstância a proposta do Frye a ideia do Frye em última instância com essa profusão conceitual era de fato dar à crítica um sentido criador um sentido poético que nenhuma circunstância rivalizaria com a literatura no que se trataria de uma tolice infelizmente muito comum no Brasil por exemplo em relação a obra da Clarice Lispector foi comum durante muito tempo em relação a obra do Guimarães Rosa e que por algum motivo o crítico acredita o crítico teórico creem que eles devem reproduzir mimeticamente a linguagem do autor estudado não é isto a nenhuma circunstância é uma crítica criadora na medida em que propõe conceitos e um instrumental teórico que antes desta crítica não existe no sentido próprio da palavra em grego da palavra poiesis criação então a literatura contém potencialmente sua teoria mas a literatura não pode expressar essa teoria o Frye tem uma expressão muito instigante ele diz que que o criador sabe mas não sabe exatamente aquilo que sabe e quando diz perde a possibilidade de continuar criando como fazia em outras palavras o que o Frye propõe é que existe de fato uma distinção fundamental entre o ato criador ficcional e o ato criador crítico teórico de pensamento mas ambos devem ser criadores na medida de propor suas próprias articulações conceituais e a sua forma própria de compreender o corpus textual e a partir do corpus textual toda uma tradição bom nesse diálogo só que eu pretendo ajudar ou iniciar uma discussão sobre essa imensa complexa máquina de pensar e sobretudo essa máquina propriamente anatômica que é o método do Frye porque o método do Frye realiza associações inesperadas analogias de amplo alcance e muitas vezes a dificuldade que nós temos é de compreender exatamente como essa máquina opera então principiamos vendo a questão do vocabulário que se associa a proposta de uma crítica psinóptica e a criação de uma crítica sistemática que seria a seu modo uma crítica criadora e eu gostaria agora de propor e aqui então o dado biográfico se torna relevante criticamente eu gostaria de propor que em alguma medida a grande novidade do Frye e depois do Frye durante nos anos 80 nos Estados Unidos sobretudo houve uma verdadeira febre a partir do The Great Cold nos anos 80 e 90 nos Estados Unidos houve uma autêntica febre de estudos bíblia e literatura que é um tema que interessa muito por exemplo André de Leones que é um escritor que trabalha bastante com esse imaginário eu gostaria de propor que a grande novidade do Frye e essa é uma relação muito interessante com a qual vou concluir com Erich Auerbach é que a grande novidade do Frye é que o Frye transforma em instrumento crítico a hermenêutica religiosa medieval mas ele o faz sem necessariamente transpor para a crítica qualquer espécie de credo religioso ou de conteúdo prévio pelo contrário na introdução polêmica o Frye é bastante claro em relação a isso ele considera que qualquer forma de imposição à crítica desses conteúdos prévios que são anteriores ao enfrentamento com corpos literários ele considera que é uma demissão da tarefa da crítica então não se trata para o Frye em nenhum momento de dizer que o que o Frye está fazendo é uma crítica católica seria um gravíssimo equívoco mas seria indispensável compreender que o Frye realiza que a máquina de pensamento constituído a máquina de pensamento constituída pela imaginação crítica e teórica do Frye é sobretudo alimentada pela hermenêutica religiosa medieval vocês se recordam que na interpretação alegórica há quatro níveis de interpretação o primeiro nível é o nível literal e é o nível literal no sentido que o Frye recuperará é a letra do texto há um segundo nível que é o nível tipológico o nível tipológico é um nível rigorosamente fascinante eu estou bastante convencido que o nível tipológico está na base da invenção ficcional do Jorge Luis Borges o nível tipológico é o nível que o Auerbach denomina de interpretação figural eu vou tratar um pouco mais de cada nível ao trabalhar a relação temporal de cada nível e vocês já compreenderão quase que de imediato a estrutura do pensamento do Frye há um terceiro nível que é o nível moral também conhecido como tropológico e há um quarto nível que é o nível anagógico a relação temporal de cada um desses níveis esclarece creio ajuda realmente a decifrar é uma chave importante para a máquina de pensamento Frye no nível literal é um nível que diz respeito ao passado necessariamente ora se se trata de um nível da letra portanto do escrito é de um fato já ocorrido então o nível literal é sempre o nível que se refere a um acontecimento já ocorrido distante no passado velho testamento o nível tipológico que o Auerbach num brilhante ensaio chamado figura e num livro absolutamente extraordinário como pensamento e como imaginação crítica que é Dante poeta do mundo secular trabalha como sendo a própria forma de organização da comédia do Dante que é a interpretação figural do ponto de vista da relação do tempo o nível tipológico o nível da figura ele faz com que o passado seja associado ao presente mas cá fica e seus precursores é isto não é que o presente é esclarecido pelo passado como nós suporíamos numa relação linear é o oposto é que o presente ilumina o passado o presente consuma a potência que se encontrava no passado em termos técnicos o passado fornece a imagem de uma figura e o presente que em termos religiosos é o advento de Cristo o presente fornece a consumatio que é a consumação que assegura o pleno sentido daquele fato ocorrido no passado o nível moral ou tropológico ele se refere ao presente porque o nível tropológico seria na famosa frase a história mestra da vida é como compreender o presente de maneira moral ou seja a partir de um juízo ético a partir da sua projeção no presente a partir do conhecimento do passado não se associa necessariamente passado presente a ênfase é o presente mas a ênfase é um julgamento moral sobre ações do presente e o nível anagógico que é o nível mais importante para o Frey e o nível anagógico é a projeção no futuro e que é uma das grandes dificuldades epistemológicas do cristianismo e de novo em nenhuma circunstância eu estou me referindo a credo religioso eu estou me referindo ao mermenêutico de pensamento quer dizer uma das maiores dificuldades epistemológicas do cristianismo é a da conta da escatologia porque vive-se um futuro que em princípio já tem o seu final pré-determinado o nível anagógico é um nível particularmente desafiador mas é um nível fundamental para o Frey porque em última instância o que o Frey realmente pretende é desenvolver uma teoria da literatura que seja ela mesma anagógica que ela possua o futuro da literatura na interpretação da circulação das formas literárias que ele pretende oferecer ora provavelmente todos aqui tem mais familiaridade imaginaria com Auerbach do que com Frey a diferença fundamental entre Frey e Auerbach é que o Auerbach dos quatro níveis de interpretação alegórica medieval o Auerbach está preocupado único e exclusivamente com o nível tipológico com o nível da figura e é compreensível é compreensível e o Frey o retomará no seu terceiro livro The Great Code porque no nível o nível da figura o nível tipológico sem este nível não se entende o que nós chamamos de cultura ocidental é um nível então Auerbach nesse pequeno ensaio chamado figura realiza uma reconstrução desse nível e o que esse nível realiza no primeiro momento é a associação de todos os fatos anteriores ao advento de Cristo com o próprio advento de Cristo e é um nível que permite uma imaginação absolutamente ilimitada por exemplo Jonas Jonas se hospeda por assim dizer três dias na barriga da baleia depois desses três dias ele ressuscita por assim dizer claro que Jonas é figura de Cristo ora Isaac será sacrificado pelo pai Abraão em última instância o anjo impede o sacrifício e fornece o cordeiro para o sacrifício é figura de Cristo então sempre é possível na interpretação figural realizar esse movimento interpretativo bastante criativo em que todos os fatos anteriores são remitidos a um fato posterior a novidade a importância da interpretação figural é que a relação temporal não é linear não há uma causalidade em que os fatos do passado resultam no fato do presente ao oposto é que o passado é obscuro e é iluminado como num espelho retrovisor pelo fato dominante do presente como diria o Borges cáfrica e seus precursores então esse é um nível muito importante que na idade média foi ampliado porque inicialmente a interpretação alegórica tipológica é uma interpretação que associa de maneira forte o velho testamento com o novo testamento na idade média sistematicamente amplia-se o campo e cria-se o que na idade média se chamava mitografia em que todos os mitos pagãos são reduzidos à mesma operação é uma operação do ponto de vista crítico é uma operação rigorosamente fascinante que permite pensar nos textos sagrados na bíblia como a grande máquina intertextual da cultura ocidental e repito não estou discutindo o crado religioso vejamos como isso ocorre na mitografia medieval e me acompanhem o que eu lhes estou dizendo se eu não me equivoco é que o que o Frey realiza na crítica literária na teoria que ele propõe ele por assim dizer seculariza esse movimento e ele traz os quatro movimentos para a sua anatomia da crítica veremos como funciona na anatomia da crítica mas essa é a minha proposta na mitografia medieval eu dizia é possível realizar o mesmo com os mitos pagãos e somente então o cristianismo pode ser católico católicos universal porque agora não se trata da inter-relação entre tradições comuns do que se trata agora é de uma universalização de um método hermenêutico este é o ponto central então um exemplo um exemplo bastante comum mas é sempre possível encontrar exemplos fascinantes Ulisses e as sereias o canto das sereias ora Ulisses coloca cera no ouvido dos marinheiros de modo que eles continuam remando ele se ata ele se amarra no mastro com os braços abertos Ulisses a figura de Cristo então é sempre possível na interpretação hermenêutica medieval isso é bem importante é sempre possível estabelecer relações inesperadas entre textos de tradições diversas é possível fazê-lo porque em última instância do que se trata a literatura para o Frey e aqui se entende perfeitamente porque na conclusão de maneira surpreendente ele gasta a parte mais importante da conclusão que não conclui que é uma conclusão em aberto para especular sobre a relação possível entre literatura e matemática é claro porque então para o Frey o que nós chamamos de literatura é uma análise combinatória de formas consagradas pela tradição a literatura é isto é uma análise combinatória constante não digamos uma tabela periódica porque os elementos não são estáticos e o seu valor muda de acordo com a recepção mas a literatura é isto o que nós chamamos de literatura é uma análise combinatória permanente de metáforas de ideias de temas e de motivos que circulam constantemente creio que essa ideia ou seja que em última instância o que o Frey a grande novidade do Frey do ponto de vista da crítica nos anos 50 é que o Frey retoma de maneira forte essa hermenêutica alegórica medieval com seus quatro níveis literal tipológico moral e anagógico e ele traz essa ideia para sua teoria dos modos porque se alguém que já leu o Frey e certamente agora todos lerão se vocês se recordam para o Frey há três formas literárias fundamentais a tragédia que supõe a separação do herói em relação à sociedade a comédia que como o oposto da tragédia supõe a integração do herói num grupo social e há uma forma literária que o Frey atribui uma autonomia particular que é a temática e na temática como nós já vimos naquela distinção entre ficcional e temático na forma literária temática o que predomina é o conteúdo o que predomina é a mensagem a ser transmitida essas são as formas básicas com as quais o Frey trabalha para essas três formas o Frey possui cinco modos esses cinco modos produzem exatamente o que eu disse uma análise combinatória porque você tem três formas principais tragédia comédia a forma temática e você tem cinco modos que é o mítico o romântico o mimético elevado o baixo mimético e o irônico e na verdade a anatomia da crítica é a combinação plural desses modos dessas formas com os modos em alguma medida é uma anatomia porque ele disseca estabelece uma distinção entre formas e modos mas é uma anatomia porque de fato o que interessa para o Frey não é apenas a letra fria da classificação o crítico não é um entomologista o crítico ele é um anatomista isso significa dizer que uma vez dada a classificação o que de fato interessa a ele é a inter-relação das formas literárias na definição do Frey o mítico e para o Frey essas ordens o mítico o romântico o mimético elevado o baixo mimético o irônico essas formas tem momentos de predomínio histórico em alguma medida e isso talvez seja um ponto que hoje nos afasta do Frey em alguma medida o Frey supõe que eles se sucedem historicamente não necessariamente de forma linear mas haveria um princípio de sucessão desses modos então você pode ter um trágico aí vejamos as combinações você pode ter então se você tem tragédia comédia e temática se você tem os modos mítico romântico mimético elevado baixo elevado irônico você pode ter um trágico irônico um trágico mítico um trágico romântico e assim sempre mas é importante compreender o que o Frey denomina por mítico romântico mimético elevado mimético baixo e irônico mítico para o Frey seria uma forma de fabulação que trata de personagens e de temas supra humanos super humanos é a nossa acepção usual de mítico romântico é também uma acepção usual não é tão distante da acepção de romântico romântico seria uma fabulação cujos personagens vivem uma situação idílica paradisíaca o mimético elevado o baixo mimético e o irônico é algo muito importante da teorização do Frey que ele não chega a desenvolver completamente mas ele tem uma intuição muito importante é que boa parte das definições e das distinções propostas pelo Frey levam em consideração o relacionamento entre produtor e receptor isso é muito importante levam em consideração o relacionamento entre produtor e receptor tendo como aspecto intermediário a materialidade do meio de comunicação naturalmente isso não é o vocabulário a qual o Frey recorre mas é a ideia que ele possui então o mimético elevado os personagens em relação ao receptor ao leitor ou ao ouvinte possui uma relação de superioridade em todos os aspectos tanto o ético quanto o uso de linguagem quanto posição social o mimético baixo ao contrário da simples distinção característica da retórica entre estilo elevado e estilo baixo que supõe o sermo humilis a palavra humilde o mimético baixo para o Frey e é bem importante que se compreenda o mimético baixo supõe que entre personagem fabulação e público existe uma relação de simetria uma relação de igualdade a relação desigual em que o personagem ou a fabulação são em geral inferiores ou tendem a cair no ridículo ou a assumir uma posição inferior ao público ao ouvinte ou ao leitor é o irônico então vocês podem facilmente imaginar o que eu estou chamando de análise combinatória porque você tem as três formas literárias básicas e esses modos e basicamente a tradição literária ocidental para o Frey e do ponto de vista de estrutura mental é absolutamente notável o que o Frey realiza porque então a tradição literária vira um jogo de xadrez em que nunca há checkmate possível porque o jogo nunca acaba e sempre há possibilidade de combinação e de transformação no interior dessas posições possíveis nada impede que um trágico principiando por mítico termine em romântico nada impede que um texto conjugue a todos e realize por assim dizer um círculo completo o Vico quase não é necessário dizer foi muito importante para o Northrop Frye assim como para o Auerbach que é outra conexão a análise que o Frye realiza do James Joyce é absolutamente extraordinária para o Frye o James Joyce representaria no vocabulário vickiano o ritornello no Joyce haveria uma deliberadamente de maneira consciente por parte do autor haveria uma exploração de todos esses modos possíveis da literatura e a literatura do Joyce seria ela mesma a própria análise combinatória das possibilidades da literatura ocidental com ênfase diz o Frye para Finnegan's Wake mas obviamente Ulysses também então creio que essa forma de pensar a máquina de articulação de ideias literárias do Frye nos ajuda a dar um passo diante porque nós podemos agora quase começar a ler a anatomia da crítica com a sensação de que pelo menos o esqueleto da anatomia da crítica nós já possuímos ou seja em primeiro lugar há a questão fundamental do projeto do vocabulário próprio que é preciso dominá-lo então muitas às vezes muitos alunos meus tem uma dificuldade imensa de ler o Frye não porque o Frye não seja claro ele é absolutamente cristalino no que ele diz a dificuldade não é no nível sintático a dificuldade é no nível semântico porque o Frye está propondo para cada uma dessas categorias uma definição própria e é preciso conhecê-las as definições para então dar-se conta da clareza com que o Frye expõe seus métodos o segundo ponto é a ideia de uma crítica sistemática esse projeto sinóptico isso é bem importante e para mim pessoalmente é uma lição muito cara o que o Frye chama de introdução polêmica não é nada belicosa não é nada beligerante é apenas ousada porque ele não pretende polemizar com nenhuma corrente crítica existente o Frye parte do princípio que como primeira forma de aproximação a crítica sociológica a crítica marxista a crítica psicanalista a crítica arquetípica etc etc são modelos válidos de aproximação do literário mas representam um modo de aproximação a intenção do Frye que nada tem a ver com nenhuma espécie de ecletismo seria produzir essa síntese partindo sempre da indução e da dedução da leitura minuciosa do texto mas cuja teoria do texto independe não é uma simples reprodução mimética do que o texto diz é uma elaboração a partir da imersão deste texto em modos mais amplos da tradição as três formas literárias e os cinco modos que o Frye identifica posso agora mencionar de modo já me aproximar do final a relação profunda desses três livros do Frye e isso é algo que eu acho particularmente representativo do que de fato é um pensador em 1947 ele publica Fearful Symmetry e é uma grande novidade uma das maiores novidades da crítica literária do século XX não sei se vocês concordariam mas em relação ao estudo de um autor específico é muito difícil produzir-se uma inovação crítica radical de modo que se diga antes e depois é muito difícil sobretudo de um autor tão fundamental e tão estudado quanto William Blake a interpretação dominante do Blake era uma interpretação muitas vezes voltada para um close reading de textos muito específicos de decifração do que se considerava o caráter críptico tanto do texto quanto das iluminações feitas pelo Blake para suas poesias como vocês sabem o Blake fazia como ele chamava as iluminações dos seus próprios textos e muitos dos livros do Blake ele mesmo os compunha fisicamente de modo a ter uma obra completa e absolutamente ao seu gosto e a interpretação dominante era o caráter visionário e a dificuldade de encontrar no caráter visionário plural e bastante complexo da obra do Blake um fio condutor pois o fio condutor o Fry encontrou em 1947 ou pelo menos encontrou uma forma de dentro desse caos de visões iluminações e de intuições do Blake ele encontrou uma forma de descobrir uma matriz e é brilhante a demonstração do Fry então para o Fry a fearful symmetry do Blake no famoso poema implica sobretudo um sistema próprio de alusão e apropriação de duas matrizes o Paradise Lost do John Milton e a Bíblia e ele consegue mostrar através de uma análise textual realmente extraordinária como existe não é o único motor do Blake mas um dos motores do Blake um dos aspectos que pode ser considerado uma espinha dorsal das visões do Blake é precisamente esse sistema constante e recorrente de alusões a John Milton especialmente a Paradise Lost de um lado e a Bíblia de outro lado isso foi uma grande novidade crítica na época porque não somente o texto do Blake é imensamente complexo mas as iluminações também o são um exemplo só no famoso poema do Tigre Tiger, Tigre Burning Bright que todos vocês conhecem onde vem a famosa frase da Fearful Symmetry o Blake tem pelo menos duas séries fundamentais de iluminações por ele feitas numa delas o Tigre é uma figura ameaçadora na iminência do ataque e ele assim o representa numa outra série com vários exemplos pelo contrário é o oposto o Tigre parece no dizer dos especialistas e do Frye um gato domesticado é um gato doméstico ou seja o próprio Blake tinha um sistema próprio de aumento de complexidade a partir dessa ambiguidade estrutural então no livro do Fearful Symmetry de 1947 de fato é o embrião da anatomia da crítica porque o que propõe o Frye é que na complexidade e no aparente caos da obra do Blake o que há é um sistema textual próprio há a sua própria teoria no sentido grego dez anos depois ele desenvolve esse sistema na anatomia da crítica da forma como ele não expus a anatomia da crítica mas apenas a articulação do pensamento do Frye em 1982 ele retoma outra ponta porque no The Great Code o que o Frye tenta mostrar e essa é uma proposta forte e muito interessante o que ele tenta mostrar é que a literatura ocidental tem como maior manancial das suas formas literárias das suas formas literárias e dos seus modos de fabulação as sagradas escrituras por isso ele tem um outro famoso livro em que ele usa o conceito da escritura secular o romance como uma escritura secular mas a ideia do Frye é uma ideia muito impressionante porque repito ele se formou em teologia ele foi ordenado ministro na United Church do Canadá mas é perfeitamente possível ler o Frye com olhos não necessariamente religiosos assim como a reutilização da hermenêutica alegórica medieval foi fundamental para que o Frye revigorasse a sua forma de compreender a crítica literária o que o Frye está dizendo de fato é que os textos do Velho e do Novo Testamento constituem a mais impressionante máquina intertextual da literatura ocidental com essa ideia simples se vocês se recordarem da leitura que todos possuem dos quatro evangelhos praticamente a cada página há uma referência que é mais ou menos assim então Cristo assim fez para cumprir a profecia e assim fez porque estava escrito então não somente se trata da tipologia medieval mas se trata diz o Frye de um sistema intertextual o Frye não usa a ideia de intertextualidade essa é uma ideia posterior em 82 ele já poderia ter utilizado para o conceito da Christevade em 67 em 57 ele não poderia ter utilizado o conceito de intertextualidade mas que não o faria se o conceito já houvesse sido apresentado explico no final o porquê mas do que se trata para o Frye é pensar esse corpus textual como um corpus que é um corpus de formas que se interrelacionam e que são continuamente apropriadas num diapasão multissecular e com esses três livros o Frye ao mesmo tempo retoma o primeiro e aprofunda o segundo que eu mencionei A Fearful Symmetry e Anatomy of Criticism compondo então o que seria o sistema de pensamento literário do Northrop Frye que é um dos mais complexos e interessantes do século XX infelizmente pouco conhecido porque eu diria que de fato pouco conhecido não apenas no Brasil eu não conheço ninguém não se pode dizer assim é muito incomum que hoje em dia não eu tenho que aprender com o Frye ser polêmico mas não belicoso não é isso? é muito difícil hoje em dia em universidades em países de língua inglesa ou mesmo na Europa uma leitura cuidadosa do Frye pode-se mencionar The Anatomy of Criticism mas se simplesmente se perguntar o sentido dos conceitos será um lugar comum extraordinário e nada haverá e nenhuma relação terá com os conceitos próprios do Frye aqui eu tenho uma hipótese agora eu venho para a última parte a última parte em que eu proporia uma reflexão sobre o Frye hoje mas eu vejo que eu acho que eu me entusiasmei um pouco eu já estou quase já estou maltratando vocês há 58 minutos eu vou ser bem mais breve agora é que entre a publicação The Anatomy of Criticism e nós há o domínio por duas décadas aproximadamente de uma disciplina que é a teoria da literatura é bastante interessante pensar que em alguma medida a teoria da literatura como disciplina ela desloca fundamentalmente o projeto principal do Frye porque o projeto principal do Frye é um projeto fascinante porque ele é necessariamente fracassado ele é necessariamente fracassado porque é um projeto que equivale em alguma medida a esse extraordinário texto que é o Mimesis do Auerbach que é um texto muito maltratado porque é um texto lido sem talvez a necessária percepção da ironia que atravessa todo o texto as pessoas supõem que o Mimesis é um livro sobre a representação da realidade na literatura ocidental e não é o Mimesis é a maior é a grande narrativa do fracasso da crítica literária do século XX o fracasso é que capítulo a capítulo o Auerbach mostra como o realismo concebido como visão do mundo nunca se realiza é redundância deliberada capítulo a capítulo ele mostra o que faltava para a realização plena do realismo e o subtítulo em alemão não é a representação da realidade é a história das realidades representadas ou seja é a maneira pela qual em épocas determinadas representou-se literariamente uma imagem de realidade não a própria realidade o Auerbach nunca trabalhou com a ideia de que representamos de fato da realidade que é uma injustiça com o pobre do Auerbach Mimesis é a história de um fracasso é a história da perda progressiva de centralidade do literário na cultura ocidental e no último capítulo de Mimesis A Meia Marrom em que ele realiza um estudo comparativo da Virginia Woolf e do James Joyce o Auerbach em 1946 é o primeiro crítico de renome a tocar o dedo na ferida ferida que hoje é fratura exposta em 2014 diz o Auerbach já no final do volume ele diz da importância da tentativa de alguns escritores de refletir sobre a forma cinematográfica de lidar com o tempo então ele diz com todas as palavras mas é uma direção equivocada porque a literatura pelo seu próprio instrumento a palavra não é capaz de transmitir do tempo a percepção e a transmissão característica do cinema nessa disputa entre texto impresso e tela entre literatura e cinema a literatura desde sempre perde mas nós poderíamos dizer junto com Auerbach e junto com Frye que o destino mais importante da literatura é sempre perder historicamente a literatura é um discurso que sempre perde nas suas disputas discursivas perdeu na Grécia para a filosofia a tal ponto que o poeta expulso da república no canto 10 da república platônica posteriormente no século 18 a literatura perde para a história como representação do passado no século 19 a literatura perde para a sociologia como representação de um fenômeno novo que eram as grandes metrópoles urbanas sobretudo Paris e Londres e no início do século 20 a literatura perde uma vez mais perde para a psicanálise na representação do que nós chamaríamos a interioridade a subjetividade profunda e hoje em dia a literatura perde então mas perde estamos próximos da copa do mundo perde de goleada não há nenhuma possibilidade de competição com as formas de transmissão do tempo e com a celeridade da sua recepção dos meios audiovisual e digital e no entanto seria importante com Auerbach e com Frey compreender que o próprio da literatura é sempre perder as suas batalhas discursivas porque o próprio da literatura é não ser um discurso que possa ser reduzido a uma única determinação é o que o Frey denomina de falácia determinista que para o Frey sempre ocorre quando se pensa a literatura a partir de um instrumental que lhe é externo o instrumental da literatura propõe Frey só pode existir a partir da literatura mas não pode a ela se limitar o trabalho crítico portanto é um trabalho de aderência profunda e de distanciamento deliberado creio eu ia dizer eu ia propor outras associações mas já falei demais creio que reler a anatomia da crítica hoje em 2014 é uma forma de repensar tanto o papel possível da literatura no universo como o nosso em que o literário foi deslocado radicalmente para a margem da cultura e já não pode competir em termos de atenção do público leitor em termos de centralidade na transmissão dos valores culturais que a literatura exerceu por quatro séculos não pode mais competir com os meios audiovisuais e digitais mas talvez isso acho que o Frey e o Auerbach seriam guias importantes para serem recuperados em lugares teóricos da moda que tem muito pouco a nos dizer me referi à literatura o Auerbach e o Frey nos ajudariam a pensar talvez que a perda da centralidade do literário é uma grande conquista potencial ora imaginemos então para fazer um diapasão curto da renascença até o século 18 19 a literatura o literário absolutamente central tem uma obrigação a obrigação é de expressar ou de dar voz à condição humana segunda metade do século 18 avançado o século 19 as primeiras décadas do século 20 a literatura tem outra obrigação a literatura é uma missão como diz no seu livro Nicolau Sevichenko e a missão é o empenho nacional como diz Antônio Cândido ou como diz o Not Up Fry é revelar imaginar inventar a identidade canadense a partir da segunda guerra mundial a literatura tem uma outra obrigação e a obrigação é o fantasma do eterno retorno da literalidade e é como se a literatura não tivesse outra obrigação a não ser comprovar que o que nós fazemos na universidade é correto a perda da centralidade do literário no mundo contemporâneo talvez deva ser celebrada como um instante privilegiado em que nós temos uma imensa liberdade para pensar a literatura e para reinventar a crítica literária ou seja a nossa percepção da literatura se essa hipótese não parecer excessivamente excêntrica nós teríamos dois autores para reler com imenso interesse e com grande intensidade Erich Auerbach e Northrop Frye Auerbach Mimesis e um ensaio chamada Filologia da Weltliteratur o Frye Anatomia da Crítica a conjunção desses dois autores talvez permitisse de maneira surpreendente porque é anacrônica que nós reinventássemos o nosso próprio presente e estaríamos assim cumprindo à risca o próprio objetivo do Frye com a sua interpretação analógica e a recuperação da hermenêutica medieval obrigado Aplausos 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 Aplausos